Uma batalha atrás da outra, assim tem sido a vida da família de Laísa. A adolescente de 13 anos sofre de atrofia muscular espinhal à AMI, uma doença degenerativa que afeta as células do corpo e compromete os movimentos voluntários. Laísa lutou na justiça por uma medicação de alto custo, porém necessária, para garantir uma melhor qualidade de vida e frear os sintomas da AMI, o medicamento Espiranza. Essa medicação significa esperança de vida. E quando se fala em vida, não é simplesmente a questão de morrer, mas é a questão de você ter o direito a respirar, de você ter o direito a tomar um copo com água e conseguir engolir, e não precisar de uma sonda gástrica para estar tendo acesso aos seus alimentos. Então é a questão de viver realmente, mas viver com dignidade, viver com mais respeito. Nessa quarta-feira, dia 24 de abril, através de uma portaria, o Ministério da Saúde vai incorporar o medicamento Espiranza à lista do SUS, facilitando o acesso gratuito a essa medicação para os portadores de AMI. São medicamentos de alto custo, mas vamos garantir a medicação, e se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. As famílias de Lilian, de 8 anos, e do pequeno Henrique, de 5 anos, estão muito otimistas. As crianças sofrem com a AMI e serão os primeiros pacientes da Paraíba a receber o Espiranza pelo Sistema Único de Saúde, em Campina Grande. Essa medicação vai dar força à nossa filha, vai parar o estacional atrofiamento, que ela já fez 5 cirurgias. A esperança da gente no início era mínima, mas se abriu aquela portazinha lá no fundo e está se expandindo. Felizes com a conquista, todos sabem que essa é só uma das muitas vitórias a serem alcançadas. Vamos agora conseguir ter o nosso medicamento tão querido, a nossa esperança incorporada pelo SUS é um sentimento grandioso e de gratidão e felicidade. A CIDADE NO BRASIL